Se você não se lembra de mim Sou aquele amante muito apaixonado Se o trânsito não me perdi Daqui meia hora estarei do seu lado Vou levando na minha bagagem Um coelhado de amor e paixão Estou maluco pra te ver Estou voltando pra você Me espere no fogo Arrume o quarto direito Coloque as curvas na banheira Prepare com muito carinho A camisola vermelha O champanhe vai quebrar o clima E um batom de framboesa Porém, se não for assim E amanhã eu de Brandão vai estar em Acaraú Ao vivo em Acaraú, se Deus quiser Simbora, querido! Bora, Desce! Ataíto Divulgações, cadê Ataíto? Chegou pra cá, transão! Se você não se lembra de mim Pra Nilton e Júnior Muito apaixonado Se o trânsito não me perdi Daqui meia hora estarei do seu lado Vou levando na minha bagagem O punhado de amor e paixão Estou maluco pra te ver Estou tentando te esquecer Me espere no portão Arrume o quarto direitinho Porém, se não for assim Porém, se não for assim Meu amor, eu viro a mesa Porém, se não for assim Porém, se não for assim Meu amor, eu viro a mesa 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 Eu viro a mesa